E aí jovens do Arguiri Club, beleza? Aqui o irmão para mais uma review. Estou aqui com o amigo Thiago Bulger, vulgo Macarrão. E hoje a gente vai trazer para vocês a review de um fundo, que é o Roman Might, certo? Deixa eu mostrar aqui o corte para vocês. Coloquei no botinho aqui. O corte desse fumo aqui ele é bem semelhante ao corte da Misa, assim. Não é tão pequeno, mas também não é um corte muito grande. Alguns galhos, mais ou menos, mas the rest, mas the rest está tudo certo. Então vou deixar o macarrão falar para vocês um pouquinho aí do, sobre o fumo, sobre a fumaça. Isso aí. Bom, verdade, a gente está fumando aqui no Badmatch, Três Canaras, Prince of the Road, uma Jumbo, uma Thunder Pro V2. Um abraço aí, Shames. 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 Shabinsky. Shames. 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 Shames Mas o gosto dela é um fumo de menta bem gostoso, é um fumo leve, não é aquele fumo refrescante igual o da Miso, que desce gelando a garganta inteira, mas é um fumo suave, se fumar de vez em quando, para fazer mix para quem não gosta, fumo muito mentolado, ajuda a dar um toquezinho, e é isso, vou passar a bola por mão, ver o que ele acha, assim como o Thiago já falou, realmente o fumo não é tão refrescante quanto o da Miso, por exemplo, mas é um fumo que tem bastante gosto de menta, é bem gostoso, não é um fumo assim, que dá para se comparar com pequeno mint, ou com mazaia menta, é um fumo bem particular, bem diferente mesmo, eu particularmente gostei do fumo, e recomendo para vocês comprarem, vai experimentar uma em caixinha de 50 gramas, essa aqui eu comprei lá no Zé, vulgo tio Bob, se vocês tiverem interesse, vocês podem dar um contato com ele lá, tem no site disponível e comprar, é isso aí galera, acho que ficamos por aí hoje, curta o vídeo, ajude a gente a promover, trazer mais informação de novidades para vocês, se inscreva no canal do Youtube, quem ainda não está inscrito, no grupo do Facebook, é isso aí galera, vamos fumar, fazer fumaça, até a próxima review, um abraço para todo mundo, até mais, até mais, um abração, kamo o terrible, perspectives, uma vez que ela surgiu só publica, vai e ele nós fica aqui, péssimo e por aqui nós hicimos outros personality, isso aí não queria , no Mindsense, eu não claro que isso ali não deve ter um rosto aqui quando já chorei de gravar para vocês, no biciper para oinkiper como olha aqui é mas que está Sério velho, vai ficar dezoito minutos Pegadinha ruim cara E aí jovens do NerdCube Jovens, todos os jovens Crude, crude, tchau Olha o meu nariz, olha Pau a galerinha do NerdCube Pra fazer a primeira reunião em Código Márcio hoje Você irmã está com um problema na vida Hoje aqui o pastor vai dar a luz a você Tchau Tchau Tchau